Nutri, o que eu tenho que comer após o treino, após a academia para garantir o meu resultado, o meu emagrecimento após a cirurgia bariátrica? Quer saber um pouco mais sobre isso? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou a Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e claro, quero começar com aquele lembreto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui porque eu sei que tem uma galerinha aí que não se inscreve. Mas isso me ajuda pra caramba e não te custa nada, tá? Então clica no botão aqui embaixo, não esquece também de deixar o seu like, de me seguir nas redes sociais, arroba variaestorredo.nutri e compartilha esse vídeo aí nos mais diversos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, que vocês tiverem que eu sei que esse assunto vai ajudar muitos de vocês. E se você também quiser se tornar o meu paciente ou puder cuidar um pouco mais de você, aqui na descrição do vídeo tem o link lá para o consultório pra eu poder passar todas as informações que vai ser um prazer poder te ajudar, tá certo? Agora bora lá para o nosso assunto. E aí se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não assistiu o vídeo anterior, dá um pause, corre lá. Eu sei que ficou um pouco grande, acho que eu dei uma empolgada no assunto, mas corre lá, assiste e depois volta aqui. Por quê? Lá eu expliquei tanto sobre a alimentação do pré-treino, mas também o que é importante, o tipo de treino, como que você vai fazer ali, o que você precisa buscar. Por quê? Muita gente, pessoal, eu sei que, muita gente não, mas alguns de vocês, ou pode ser o seu caso, que você nunca tenha feito exercício físico antes da cirurgia bariátrica, ou se fez já tinha muito tempo, ou talvez nunca tenha entrado numa academia. E aí eu sei que é uma novidade, é tudo muito novo, é um corpo novo, é uma mudança, cada dia uma coisa acontecendo e mais a atividade física. Então, você precisa entender um pouco mais sobre esse universo, começa a buscar profissionais que falam sobre isso, até a própria execução dos exercícios, o tipo de exercício físico, que isso vai ajudar pra caramba, não só para você chegar no seu resultado, mas inclusive para você começar a se interessar por esse assunto, tá? E por que eu tô falando isso? Por quê? Nós vamos falar hoje também de alimentação intratreino. E aí essa alimentação intratreino, ela é muito importante em alguns casos, e ela vai acontecer, só que você precisa saber o que tá acontecendo com você, com o seu corpo, pra poder orientar a ser nutricionista e te passar essas informações que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Mas antes de falar sobre alimentação intratreino, eu quero começar com a alimentação de pós-treino, tá? Então, no pré-treino, como nós falamos no vídeo anterior, você fez uma preparação para o seu corpo, pra te dar energia para fazer a atividade física. Agora, a alimentação do pós-treino, gente, ela vai ser uma alimentação de recuperação. Então, você precisa recuperar um pouco daquela energia que foi gasta no exercício físico, da alimentação que você fez do pré-treino, mas também, principalmente, para depois, no resto do dia, você manter ali o seu, a sua saciedade, o seu resultado. Por quê? O erro de algumas pessoas é, cheguei do treino, não tô com muita fome, não vou comer, vou dar um tempo maior. E aí aquilo ali, gente, vira uma bola de neve. Chega um certo tempo depois que você acaba tendo muito mais fome, porque aquela fome foi reprimida lá atrás, você não fez uma refeição adequada e aí só vai desencadeando. Aí você acha que é uma ansiedade, você acha que tá comendo pra caramba em certos horários, mas é porque após o treino você também não fez uma boa alimentação, tá? Mas vamos lá pra forma prática. O que que você precisa após a alimentação? Não só após o treino, né? Não só após o treino, gente, mas o nosso objetivo, um dos focos principais, é a quantidade de proteína no dia todo, tá? E aí como nós estamos falando de pessoas que acabaram de fazer a cirurgia, que tem um volume do estômago pequeno, você, né, com a capacidade alimentar ali baixa, vocês precisam fracionar. Vocês precisam colocar proteínas em todas as refeições. Então não adianta pensar apenas na carne do almoço, a carne do jantar e o whey protein. Muitas vezes isso não vai ser suficiente pra bater a sua meta proteica. Às vezes, gente, isso não vai chegar nem na metade da sua necessidade. E se você também caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá entendendo, tem aqui no canal alguns vídeos sobre meta proteica. Então corre lá pra assistir depois, pra você entender do que eu tô falando, tá? Mas, fundamental é que, após o exercício físico, você faça uma boa ingestão de proteína. Então no pré, eu falei um pouquinho ali sobre a questão de qual grupo você vai dar prioridade. No pós, você vai dar um pouco mais de prioridade para a proteína, tá? Então você fala assim, ai, Vanessa, eu como depois uma fruta só depois do exercício? Não, prefira os alimentos ricos em proteína. Sejam os ovos, seja o queijo, seja a carne, seja a própria suplementação, o whey protein. Mas dê prioridade aos alimentos ricos em proteína, tá? Isso é fundamental pra você após o exercício físico. Ah, Nutri, mas aí eu tô tomando café, indo para o treino e se eu comer muita proteína perto da hora do almoço, vai me atrapalhar o almoço. Aí, beleza, isso é uma estratégia que você vai precisar alinhar com a sua equipe. Se talvez, no seu caso, a gente vai colocar um pouquinho de carboidrato e na hora do almoço vai focar um pouco mais na proteína. Ou, às vezes, a gente vai mudar a forma de apresentação. Então eu vou colocar, por exemplo, uma proteína no formato líquido, no tipo próprio whey protein, que ele não vai te trazer tanta saciedade. Às vezes eu posso diminuir, colocar metade da dosagem nesse horário, metade num outro horário, e também não atrapalha o seu almoço, tá? Mas a dica principal, de pós-treino você vai fazer uma boa ingestão de proteína. Beleza? Dúvidas? Acho que não. Mas se tiverem também dúvidas, pessoal, coloquem nos comentários que eu tô sempre de olho respondendo vocês. E se vocês tiverem também sugestões de temas, de vídeos, assuntos que vocês queiram assistir por aqui, também coloca, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão do intratreino. Em alguns casos, alguns pacientes, nós precisamos de uma alimentação durante o treino. E isso pode acontecer por alguns fatores em geral, tá? E eu vou explicar rapidamente por que que isso acontece. Em alguns momentos, gente, pode haver essa necessidade, pode acontecer essa necessidade de uma alimentação intratreino, dependendo do tipo de treino que você tem. Então, se você já está fazendo um treino um pouco mais intenso, ou tá fazendo um treino longo, ah, Nutri, eu tô fazendo academia, a parte de musculação, e aí depois eu gosto de assistir uma aula de dança. Então, vai dar uns 40 minutos de musculação, mais uma hora de dança. É um tempo muito longo. Então, é importante talvez parar entre os dois e fazer uma alimentação intratreino, tá? Durante o exercício, pra que você consiga ficar tranquilo até o final. Por quê? Vocês têm que lembrar, o volume alimentar tá muito pequenininho. Por mais que vocês não sintam fome, gente, principalmente se eu estou falando pra uma pessoa que começou a fazer atividade agora, após a cirurgia, um, dois, três meses, você ainda está numa classificação muito provável de obesidade, apesar de ter baixado bastante o peso, ainda não chegou na sua meta. Então, o seu corpo ainda precisa de bastante calorias pra sobreviver. Só que você tá comendo muito pouquinho. Mas mesmo que você não tenha fome, é importante fazer a refeição calculada e determinada pra você. Porque senão depois vem uma hipoglicemia, você passa mal, desmaia lá, porque acha que não tá com fome e não tem que comer. E não é bem assim, tá? Então, se a pessoa faz um treino muito longo, pode ter essa necessidade de uma alimentação durante o treino. Outro ponto que pode acontecer, dependendo da intensidade desse treino também, se você tá fazendo um treino, às vezes nem é tão longo, mas ele é muito intenso. E aí tá te gerando uma sobrecarga ali durante o treino, pode acontecer de ter essa necessidade. Por quê? Porque a alimentação, às vezes, do pré-treino não vai ser suficiente. Como você está em um limite de volume, o que você precisaria comer pra aquele nível de intensidade de exercício físico, talvez você não consiga fazer aquela quantidade. E aí, durante o treino, pode ter essa necessidade. Um outro ponto que pode acontecer e que é muito comum, principalmente pra quem tá começando a atividade física, vocês têm uma fadiga, um cansaço muito grande durante o treino por estarem desidratados, tá? Então, presta muita atenção nisso. Por quê? Às vezes acontece esse cansaço excessivo, uma fadiga, uma dificuldade de executar os treinos por estarem desidratados, tá? Então, também tem que entender o que que tá levando essa fadiga durante o treino. E o outro também, além de desidratado, podem estar mal nutridos. Não está suplementando da forma correta, não tá se alimentando da forma correta, e aí o treino tá extremamente cansativo e você não aguenta aquele batidão ali, tá? Mas aí, vamos lá. Quais são as sugestões, nesses casos, quando tem a necessidade de alguma suplementação, alguma coisa, entrar a treino? Primeiro, sempre estejam com a garrafinha de água. Preferencialmente, gente, uma água bem gelada. Eu oriento meus pacientes a serem com uma água congelada, vai com a garrafinha congelada pra academia, enquanto ela vai descongelando, você vai bebendo o golinho em golinho ali. Por quê? Esse golinho não vai pesar, a água bem gelada vai ser bem mais tranquila, você vai se hidratando durante o treino. Quando há necessidade, alguma bebida mais repositora, tipo um Gatorade, ou a própria água de coco, também podem fazer esse papel ou ajudar. Mas isso precisa ser orientado, porque dependendo da quantidade, se for excessiva, isso vai atrapalhar o seu objetivo, tá? Mas também pode ser uma alternativa. E em alguns casos, são raros, a gente pode colocar realmente, de fato, ou uma alimentação, ou às vezes uma suplementação. Então, que é o caso daquele primeiro que eu falei, às vezes a pessoa faz um treino muito longo, faz dois tipos de treino, às vezes faz uma musculação e depois ainda faz um aeróbico, uma aula, alguma coisa ali. Então, no meio do caminho, às vezes a gente pode colocar um whey protein, ou eu posso colocar essa água de coco, ou às vezes até uma fruta mesmo, nesse intervalo, pra poder dar aquela energia. Só que tem que tomar bastante cuidado pra não pesar o estômago, porque imagina, você já fez o exercício físico, você já está numa sobrecarga, se você colocar uma fruta ali, muito densa, muito pesada, na hora que você for dançar, ou fazer uma aula, aquilo ali não vai ser legal, vai causar um pouco de mal-estar, tá? Só que o mais importante, gente, precisa identificar por que você está tendo essa fadiga, por que você não está conseguindo executar o seu treino, pra avaliar se tem realmente uma necessidade de o intra-treino. Porque às vezes pode ser a sua alimentação do dia todo, a sua hidratação do dia todo, que está impactando e te gerando essa fadiga, ou essa dificuldade de executar o exercício, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, tem sugestões de vídeos, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos vocês, tá certo? Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.